Qual é uma coisa pra gente, por favor? Como conversar com um fascista? Vocês têm algum em casa? O fascista potencial é aquele sujeito, por exemplo, com quem a gente não consegue conversar. Ele já não gosta de uma conversa. Fala gente, beleza? Quer dar uma palavra primeiro? Eu sou o cara do momento de falar isso. Eu sou o cara do momento de falar isso. Eu sou o cara do momento de falar isso. Eu sou o cara do momento de falar isso. Que isso, velho? Que isso, mano? Que isso, velho? Com quem a gente não consegue conversar. Jean, você se sentaria à mesa com o Jair Bolsonaro pra discutir a aprovação de um projeto? Não. Algum dia vocês poderiam fazer as páginas? Eu aceito conversar com ele, cabelo, sem problema nenhum. Porque o fascista potencial, por exemplo, ele já não gosta de uma conversa. Você acha que um dia vai dialogar com o Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho difícil de mim. Ele não gosta. Quer responder uma pergunta aqui, Tim? Sobre o seu jornal aí, Causa Operária? Como coisa? Esse jornal é marxista? Ele não gosta. É, Igreja, tá com a mesma pergunta, velho? Pô, responde aqui pra mim, velho. O fascista, ele não gosta de ampliar os horizontes. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. O que que tem no Jean Wyllys que as pessoas não gostam? O fascista potencial não gosta de alguém aberto pra conversa. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. O fascista é inabordável. Então ele não suporta. Você me chamou de fascista? Puta que pariu! Eu não sabia que a série C que você apoia. Eu vou botar um monte de atos com isso. Nada que permita questionar é bem-vindo pra um fascista. Opa, porra! Não gosta de alguém feliz. Não gosta de alguém brasileiro. O potencial, ele é hiperfixável de sexo. Ele odeia a vida intelectual. Você sente necessidade de me dar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. E por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? E por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Tem um termo altamente importante, muito importante na filosofia, que é o termo por porrice. Quatro. Quatro para três dá sete. Porrice é um tipo de doença mental, tá? O desemprego, Bela, 20%. Ou seja, um em cada quatro portugueses estão desempregados. Agora, a porrice é uma coisa que, em geral, não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. Ou não faz sofrer o burro, faz sofrer o outro. Faz sofrer o outro. Aquele que não tenta entender, é porque ele não pode entender. Você confia no Temer para gastar o seu dinheiro? Não. Então, por que você não quer cortar o gasto dele do seu dinheiro? Peraí. Porque eu não quero que ele corte meu barco. Pô, cara, eu achei que você era mito, velho. De maneira... Vocês imaginam o que é a impotência de uma pessoa que não pode entender? Por exemplo, se eu quisesse entrar num ônibus, você acha que devia ser gratuito, pelo meu direito de ir e vir. Lógico. Quem é que vai pagar o motorista do ônibus? Ele mesmo vai fazer o serviço dele e a gente vai fazer o quê? De graça? Não, lógico que não. Quem que vai pagar ele? Lógico que não. Ele vai tirar o dinheiro dele, cara. De onde? Mano, tá mentirando. De onde que ele vai tirar o dinheiro dele? Dizer, eu quero pegar o ônibus de graça. Quem é que vai pagar o motorista? Eu não vou responder essas perguntas, cara. Essas perguntas são muito... Você tá me confundindo um pouquinho, cara. É... Isso é a burrice. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia pra estocar vento. E o burro não conversa. Como que é ser libertário de esquerda? Não vou falar. Não conversa. O vento não é do Brasil. Por que você é a favor da ocupação? Não. Ele não pergunta. Mestre, aproveita que você tá com o celular aí, ó. Me põe numa saia justa. Faz uma pergunta que eu não sei responder aí, ó. Ele não leu um livro. Eu não consigo. Eu tô com um livro aí, aquele livro 1964, A Conquista do Estado aí. Eu... Faz três meses que eu tô pedindo que eu tô na página 300. A lei trabalhista é sempre prepotente. Tipo dizendo ao Lula, pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, teria descoberto mesmo. Pre-potente. A lei trabalhista não é do fascismo de Mussolini? Sim. E o Papai Noel, o Conquista da Páscoa também. Vai estudar um pouco, meu amigo. Não já sempre dance. Não já sempre dance. Em termos políticos, o burro é o canalha. O que eu acho é que não ouve no salão. Mas a gente ia aceitando números, sabe? Se o cara perguntasse a conta, a gente não queria. Mas a gente ia aceitando números. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. E quando eu perguntei pra lá, o Jair Miller, que falou assim pra mim, o Lula, não pode ter 25 milhões de crianças nenhuma, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. Aí ele lê aqueles filósofos que estão na moda. Aí ele lê aqueles filósofos que estão na moda. Mas acho que é isso, sabe? É uma coisa muito perigosa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri